Música Meu nome é Getúlio, desde de Oliveira Rosa, tenho 16 anos e estou 4 anos aqui na São Martinho. Meu nome é Samuel de Castro Barbosa, tenho 10 anos e estou há 4 anos na São Martinho. Eu vim pra São Martinho porque desde pequeno eu tinha um sonho, uma vontade de aprender a tocar violão. Aprendi a tocar violão, aprendi a tocar cavaquinho, estou nas aulas de percussões, sou aluno da percussão. Eu sempre ouvi dizer que aqui a São Martinho transformava vidas, tinha muitas pessoas legais aqui, tinha muitos passeios para crianças, tinha muitas oficinas. A parceria que a São Martinho tem com a SPC, Sociedade Brasileira da Cidade de Limpresa, foi muito importante pra mim. que vai crescer para o meu turismo, vai ajudar, se eu for pra alguma empresa, multinacional, internacional. São Martinho, tu descobriu minha vida. Música